Fala aí, beleza? Se você caiu nesse vídeo por causa desse erro aqui, ó, que é um erro de referência circular ou porque quer aprender a fazer fórmulas interativas, pelo menos tem uma introdução nisso, você caiu no vídeo certo e o primeiro passo pra poder explicar pra você tanto quanto corrigir esse erro, quanto pra poder fazer forma interativa e te explicar por que que acontece esse tipo de erro. Eu vou dar ok aqui. Esse erro ocorre quando uma célula faz referência a ela mesma. Vou só apagar aqui. Por exemplo, a célula que tá com fórmula aqui é a hora de conclusão. É uma célula que tem o objetivo de colocar o carimbo sempre que uma tarefa tá concluída aqui. Se eu escrever sim, como tá aqui no tá vendo? Ele vai abrir essa condição aqui, ele vai testar a célula, se a célula D3 estiver vazia, ele carimba com o sinal de agora, senão ele repete a informação que tá em D3. Ou seja, ele testa D3, preenche ou joga de volta pra D3, ele tá fazendo uma referência que a gente chama de referência circular, ele tá consultando ele mesmo pra fazer a referência. Isso pode acontecer por acidente, se for seu caso, vou te mostrar como corrigir, que seria fazendo a fórmula interativa e se for de propósito, como é o caso daqui, é porque eu preciso que ele carimba a célula, mas que ele não não utilize mais a fórmula agora, depois que ele carimbar a célula, que é o objetivo dessa fórmula aqui. Então, se você não pretende editar a fórmula, se for de propósito ou você não pode corrigir o erro, precisa que a célula permaneça do mesmo jeito. Então, para contornar esse erro, se a sua fórmula tiver certa, se for um erro na fórmula mesmo, você vai ter que corrigir, você vai ter que ativar os cálculos interativos do Excel. Como é que faz isso? Você vai em arquivo, você vai em opções, você vai em fórmula, logo aqui no começo, em opções de cálculo, você vai ter aqui, ó, habilitar cálculo interativo, dá um chequezinho aqui, dá um clique, aqui você vai poder regular o número máximo de interações, pra mim tá ótimo, sem, vai ter mais do que duas ou três ali e o número máximo de alterações também, zero ponto zero zero um, se você não souber mexer nisso, não altere, tá? Porque isso aqui pode fazer com sua planilha demore muito pra calcular se você aumentar ou diminuir da forma errada esse número, então, deixe já no padrão com o tempo, se você precisar, você pode explorar isso, mas eu recomendo deixar no padrão a princípio. Você clica em OK, agora se eu for naquela célula de novo e colocar a condição, que no caso aqui é sim, pronto, ele não dá mais erro e ele atinge o agora, não importa o que eu faço nas outras células, ele não atualiza mais, porque a referência dele é circular, ele permite que ele faça vários testes até ele chegar ao resultado correto. No caso lá, ele comecei a tiverem cem cálculos, máximos, cem interações e isso evita que dê erro. Então, é isso aí, pessoal. Se você tiver tendo o famoso erro de referência circular, é porque você tá fazendo referência a uma célula, uma célula contra ela mesmo. Se não for erro do cálculo, habilite o cálculo interativo. Se for erro, aí só mesmo mexendo na fórmula. Então, por isso eu convido você a deixar aí nos comentários se resolveu, se não resolveu, deixa pra mim qual for a fórmula que você usou, de repente, é uma outra questão aí que não foi elaborado nesse vídeo. Ao ver desse vídeo também vai ter algumas recomendações, muito obrigado por sua companhia, meu nome é Elias Ribeiro, um grande abraço. E aí